Seja bem-vindo novamente ao canal Lutador, eu sou o coach Fábio Taboza Tailandês lutando kickbox, isso mesmo galerinha No último final de semana, teve um campeonato mundial de kickbox Onde eu também estava participando E para a surpresa de todos, a Tailândia trouxe 8 atletas para lutar kickbox E teve uma luta entre Brasil e Tailândia E gravei dois rounds para você ter uma ideia como a Tailândia também está se adaptando a lutar o kickbox E a luta foi entre o Kevin Silva do Brasil contra o Shalen Up da Tailândia E na regra do K1, você sabe por que na regra do K1? E o K1 é o que chega mais próximo ao Muay Thai, certo? Por quê? Porque não vale cotoveladas, não vale o clinch e várias joelhadas, certo? Só essa é a diferença, o resto vale Então dá para se adaptar quem luta Muay Thai para lutar o kickbox E quem luta kickbox também dá para se adaptar para lutar Muay Thai Certo? Esse é o meu ponto de vista Como professor dessas duas artes marciais Fica até o final do vídeo Que no final eu vou deixar minhas sinceras conclusões sobre essa luta Mas antes eu já peço para você deixar aquele like, certo? Nós criadores de conteúdos precisamos desse like para o vídeo bombar mais, certo? Então deixa aquele like já E se você gosta desse tipo de conteúdo de Muay Thai e de kickbox Se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece nas artes marciais, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?